Olá Cristais, como estamos? Eu estou maravilhosamente bem Sabe por quê? Quando eu digo que eu sou sommelier de tretas Tem fofocas que vêm com um sabor Mais um sabor Eu sempre Cheirei uma coisa estranha ali naquele relacionamento, né? O homem não assume a mulher Que ele já tem dois filhos com ela Tão junto desde 2017 Para mais de 5 anos Eles já terminaram Volta, termina, volta Ah, vão dar um tempo Ai não, que não sei o quê Aí vem boato de tipo Não, que eles têm um relacionamento aberto E que não sei o quê, não sei o quê Bastou Uma amante Para derrubar esse castelo Que na verdade era de cartas, né? Muito prazer Eu sou o Breno Moreiro O seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que sou Arroba Breno Moreiro No Instagram, no Twitter e no TikTok E aí você tem que seguir todas essas redes Porque elas formam um ecossistema O ecossistema Moreiro E aí, seguindo todas Você vai sentir um brilho diferente De tomar conta do seu corpo É porque você vai ter se tornado um cristal Lembra que eu comecei o vídeo falando Sei lá, cristais? É por causa de... Olha que bonito Ai, gente Bonito Não tá a situação pro Travis Tá bom? O Travis Scott Ai, Travis Olha, é com muito gosto que eu vou te expor Porque a Kylie merece mais Assim, né? A Kylie também gosta de viver nessa situação Eu acho que a Kylie merece mais consideração da sua parte Mas tem uma coisa também, né? O The Kardashians não tem entregado muita bacharia E pode ter certeza que eu tô aqui pra te entregar essa bacharia, meus amores Se o The Kardashians não entrega bacharia Eu te entrego Eu não sou sommelier Não tô aqui pra te servir E tinha muito tempo que uma fofoca não me deixava tão empolgado E inebriado Não tenho palavras pra descrever o sabor que essa fofoca tem no meu paladar Uma coisa que era aparentemente pontual Uma traição assim, isolada Se revelou, meus amores Com 10 anos de história Com uma amante Que ele manteve enquanto Kylie estava buchuda Enquanto Kylie estava com a menina no hospital doente Enquanto a Kylie estava implantando doença E não só ela não, viu? Até Rihanna entra nesse meio Ele ousou estar com a Rihanna e a amante Tudo bem que a amante era mais antiga, né? Mas que homem safado Essa história de 10 anos é do Travis com a Rodine Carr Aliás, a Rodine é muito bem roldeadinha no mundo do rap Já pegou até o Drake Que pegou a Rihanna É todo mundo se pegando ali Mesmo que a Rodine tenha muitos contatos ali nesse meio Ela não larga do pé do Travis E nem ele do dela, né? Pra ser sincera aqui Era pra ser um vídeo não tão profundo Eis que esbarrei num blog Que foi perfeito pra minha carreira Celeb Deep Dives Esse Celeb Deep Dives Ele não só pegou prints de tudo como data E fez links Amarração nessa história toda Eu não vou trazer todos os pontos Desses Celeb Deep Dives Mas eu Afim de soltar esse vídeo o mais rápido possível Vou resumir pra você a situação Com os pontos mais importantes E em seguida Em um outro vídeo Aí, meus amores A gente vai dar realmente esse Deep Dive Esse mergulho profundo Nessa história de 10 anos Que a Kylie Sem querer entrou Ai, como a bicha tá até pesada assim de ganha E vocês sabem muito bem Que eu não tenho problema Em fazer vídeo de 3 horas Mas pra fazer um vídeo de 3 horas Eu passaria 12, 15, 24 horas Fazendo um roteiro E isso não ia dar E assim, pra começar As mesmas coisas que a Rodin tá fazendo agora Ela já fez antes Pelo mesmo motivo Travis sendo acusado de trair a Kylie com ela Inclusive tem um tweet aqui Que já junta tudo, ó Travis esteve com a sua amante por anos Ao mesmo tempo Todo mundo grita goals Pra ele e pra Kylie É tipo meta de casal Casal 10 Casal 10, 10 Eu já falei aqui Que não demora pra Kylie se aposentar Calma, eu explico Se aposentar de aparecer de forma espontânea Porque ela tem aparecido cada vez menos Assim, pra fazer uma graça, né Pra conversar Jogar um story fora Não Ela só aparece pra moça maquiagem Que não sei o que Ai, tô fazendo isso Tô fazendo aquilo E nesse vídeo A gente vai ver que ela adorava soltar indireta Não só pro Travis Mas pra Rodin também Eu entendo que agora Pra Kylie não é tão vantajoso Fazer isso Se envolver nessas tretas De ficar soltando indireta Porque ela quer se proteger E também A mulher tá Uma das mais seguidas no Instagram Vê se ela vai ficar dando ibope Pra casinho de Travis Não precisa É a Kylie Cristal Beijudo Pobre menina Rica Jamie O bafafá de agora Começou quando Travis e Ro A Rodin Supostamente Estariam juntos Em um estúdio Enquanto o Travis Gravava Um clipe Eu digo Supostamente Porque A narrativa Ou melhor As narrativas Que o Travis Quer entregar pra gente É que Primeira A Rodin Não foi convidada Para estar lá Mas estava lá E a Rodin Estava recebendo Imagens Para postar E dar a entender Que ela estava no estúdio Não estando lá Vai saber onde ela estava Mas Alguém teria Vazado informações Pra prejudicar o Travis Né Ou inocentemente Falou assim Ai olha onde Aqui que eu tô E a Rodin Falou Hum Como eu posso fazer Um barraco Em cima disso E aí O The Shade Room Que O nome já se fala Por si só O quarto Do Shade Postou a história Dos dois Lado a lado O dele E o dela E o dela Estava escrito assim Estou dirigindo o clipe Obviamente A danada Da Rodin O Instagram dela É YoungSweetRow Eu lia ele Como YoungSweetRow Eu tenho assim Um pouco de embaralhamento Com as roupas No Instagram Aí Ela comentou Lá Nesse post Que Ela nem se deu conta Que o Travis Estava lá Uhum Ah bicha Você tava vendo ali A telinha Um homem passando Na sua frente Você fala que não viu ele E ela ainda bateu boca Tá com o povo Nos comentários Porque uma pessoa Diz pra ela Calar a boca Que ela joga indireta Pra Caile o dia inteiro E não devia bancar Inocente Agora Aí a Rodin Respondeu assim Talvez Você pense nela O dia inteiro Mas eu não Uhum Nossa Eu devia fazer Analisando o Instagram Da Rodin Porque o tanto de Indireta Que ela posta Meu Deus E aí o Travis Se manifestou Atenção Pra cada palavra Que ele vai falar Aqui ó Tanta merda estranha Acontecendo O Travis Fala assim Tanta merda estranha Acontecendo Uma pessoa Que não foi Convidada Estava tirando fotos No que deveria ser Considerado um set Fechado Para gravação De um clipe Vou dizer isso Pela última vez Eu não conheço Essa pessoa E nunca estive Com ela Então por favor Parem com esses Joguinhos E essa narrativa Fictícia Vamos prestar atenção Aqui ó Tanta merda estranha Acontecendo E aí repara ó Porque isso é muito importante Pro outro print Que eu vou ler aqui Que ele postou Uma pessoa Que não Foi convidada Estava tirando Fotos No que deveria Ser considerado Um set Fechado Para gravação De um clipe Ou seja Uma pessoa Que estava lá Mas não foi convidada Certo? Certo Eu não conheço Essa pessoa E nunca estive Com ela O Travis Aí ele postou Em seguida Assim lá Nos stories A pessoa Comentou No post A Courtney Lux Mentira pura Sobre a Rodine Estar lá Eu trabalho Com o Travis Há oito anos E eu estava No set O dia todo Enquanto ele Dirigia um clipe Para outro artista Essa menina A Rodine É surtada Ela não estava Lá com ele Ele não está Metido com ela De forma alguma Acabou Fim de papo Aqui ficou Meio dúbio Tá? Porque pode Girar um pouco De confusão Porque ela fala She was not there With him Ou seja Ela não estava Lá com ele Ou que Ela estava lá Mas não Foi convidada Por ele Dado o que O Travis falou Vamos entender Que a Rodine Estava no local Apesar de não Ter sido convidada Como ela tem Muitos contatos Ali no meio Dos rappers Para ela conseguir Essas coisas Um mundinho pequeno Uma pequena bolha Dos rappers Então para ela Estar lá Não custa E a gente vai ver Que não só Para estar lá Para estar em muitos Outros lugares Para ela Não custou Muita coisa E aí depois A Rodine Se manifestou Colocando aqui O depoimento Dela E aí a gente vai ver O que ela fala Vou já tirar Aqui o elefante Da sala Eu achei Que era a Kylie Abafa Vamos deixar Isso baixo Deixa baixo Deixa baixo Que é o tal É no benção da Rodine Detalhe Ela não é bonita Igual a Kylie Não Mas para dizer Você não conhece Você não conhece E você nunca Vem comigo Quando você Vem comigo Quando você Vem comigo Quando você Quando eu tenho Vídeos Vídeos Vídeo 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 Não chamar a Kylie De vadia Não Eu não vou A nenhum Lugar Em que eu Não sou Convidada Ou seja Tem convite Rodine Vai E aí Uma parte Que me assusta É Eu me comportei Postei os stories Que vocês pediram Para eu postar Fingi que não Te conhecia Seguindo a risca Com qualquer Que seja A narrativa Que vocês querem contar Narrativa de família Perfeita Digo mais A Rodine Hablou De novo Obrigado Amigas Do Keeping Up Project Que postaram Esse depoimento Legendado Economizaram o trabalho Aqui em meio Da Leila Não é a razão Que tudo Transpire Entre elas Essa parte É verdade Eu não fui Involvida A Rodine Ela está mentindo E jogando Toda a culpa De doida Para cima Dela Ela fala Que ela nunca Viu Aquela Aquela foto Na vida Dela Não sei Não sei Acordei Me sentindo Barraqueira Por que não Não é a razão Não é a razão Não é a razão Minha A única pessoa para quem a internet é o mundo real é para a senhorita Jenner, porque é assim que ela come. Quer dizer que a Kylie paga as contas dela? Assim. Eu não preciso estar fazendo tudo isso e eu deveria ler tudo. Então, eu vou sair e espero que vocês não me amem amanhã. Eu acho a Rodin bem xerecuda, viu? Corajosa de falar o nome da Kylie abertamente, porque a gente sabe que a Kylie tem influência para acabar com a vida da Rodinha. A Rodin realmente passa um rodo, né? A Rodinho. Eu vou chamar ela de Rodinho. E aí o Travis postou assim. Se você não estava nessa mesa comigo no dia dos namorados, então você não estava comigo. Por quê? Porque ela falou que eles passaram o dia dos namorados juntos. Só que a Rodinho retrucou, né? Porque ela falou assim. Eu tenho foto. Eu tenho print. E aí, isso é uma conversa que ela trocou com alguma pessoa que ela não quis divulgar quem era. Ó, pela foto, ela falou que eles estavam numa festa juntos. Aqui tá 14 de fevereiro, só que a madrugada do 14 de fevereiro. Ou seja, do dia 13 pro dia 14, 1 e 10 da manhã do dia 14 de fevereiro. E aí ela coloca assim. Talvez o seu cérebro seja derretido de toda a mole que você ingeriu. Mole é droga. Mas a gente tava na festa do Guna no dia 14 de fevereiro, aka, também conhecido como dia dos namorados. Valentine's Day, lá nos Estados Unidos. E aí depois ela postou outro print do que ela falou, né? Que o povo tava lá blowing up. All the girls were blowing up. Mandando muita mensagem pra ela. Ela pegou e mandou esse print também pra outra pessoa. E nesse print estava lá, dia 14 de fevereiro, 4 e 15 da manhã. A história da Rodin não tem furos. E aí ela falou assim. Eu tinha 10 ligações perdidas no meu celular. Todas de suas amigas que eu conheço de vista. Depois que eu saí da festa. Ou seja, o Travis queria Rodinho. Pediu, ô, liga pra Rodinho pra mim. Ai, tô com saudade da Rodinho. Mas a Rodinho já tinha ido embora. Faz sentido, né? Na noite desse dia, ele tava fazendo jantar pra Kylie. E a Kylie no meio dessa história. O que que ela fez? Postou fotos. Belíssima. Aí ela postou 3 fotos assim. E a legenda. Ai, gente. Não consegui pensar numa legenda. E uma foto assim, bem sensual. E a segunda é. In your dreams. Nos seus sonhos. E detalhe, viu? Eu achei estranho também. A Kylie, além de postar dois carrossel. Assim. Digamos que a Kylie não queira dar indireta. É muito difícil a Kylie postar. Gastar dois espaços no feed dela com o mesmo look. Pois ela foi lá e fez. E não somente. Se a gente for analisar o feed da Kylie. Não tinha tanta foto sessuelen assim, né? O que eles chamam de Thirst Trap. Que é a foto biscoiteira. Gente. Tá com cheirinho sim de indireta, viu? Enquanto que a Rodinho é mestre em dar indireta, né? Porque se a gente for olhar lá naquela foto que ela tem. A última foto do perfil foi postada dia 12 de outubro. Aí ela escreveu assim. Tell her to be me for Halloween. Since she wants you to love her so bad. Fala com ela pra se fantasiar de mim no Halloween. Já que ela quer tanto que você a ame como você me ama. Rodinho, infelizmente, você é só amante. Nesse caso, você não é assumida. Dez anos e o homem não te assumiu. E aí a Rodinho não descansou. Ela foi lá e ablou. Postou um textão gigante nos stories. Nunca perpetuei nenhuma narrativa. Falou difícil. Eu nunca disse que estou totalmente com ele. Ou recentemente estive com ele. Você acabou de falar. Como eu disse. Ó, o dinheiro na conta caiu. Como eu disse. Eu fui pra casa daquela noite da festa. Ter alguém que você conhece há quase uma década. Desrespeitando você. E que espera que você não vai se defender. Porque essa pessoa nunca faz isso por você. É doloroso. De novo, Rodinho. Dez anos. Já era pra ele ter te assumido. Eu me deixei levar pelo momento. E falar sobre o relacionamento de outra pessoa. Foi errado da minha parte. Eu não tenho nada para provar. Ele deletando todos os seus posts. Assim que eu postei um print discreto. Fala por si só. Ou seja. O Cheb estava tentando apagar as evidências. Ter milhares de pessoas dizendo que você postou e fez coisas sem caráter. Sendo algo que você nunca faria. É igualmente doloroso. Eu sou uma pessoa normal. Com uma carreira em família. Qual carreira? O Instagram dela é muito discreto. Gente, não dá pra saber. Eu não sou uma blogueira ou estrela de reality show. Que vive pelo lema. Toda publicidade é boa publicidade. Então por que você não tira o nome da Kylie da sua boca? Eu espero que vocês se lembrem disso. Quando escrevem histórias de fantasias sobre coisas atrozes. Tentando alegar que fui eu quem fez. Para as páginas postando tweets com Photoshop. E fotos que nunca foram postadas em nenhuma das minhas redes sociais. Eu realmente espero que você encontre paz nesse seu coração odioso. Tudo que estão postando é manipulado. E foi provado falso por algumas fanpages anos atrás. As fotos que eu postei. As fotos fakes que o povo quer dar a entender que foi ela quem postou. Nem tem meu arroba nelas. Talvez você devesse Photoshopar isso nos tweets que você criou. Meu Twitter é privado. E o meu arroba é nicemusclinggirl. Por uns 10 anos mais ou menos. Eu não cheguei a ver nenhum desses tweets falso. Eu já vou adiantar aqui. Que os meus prints são da maior qualidade. Inclusive eu tenho o link no feed do Travis e da Rodinho. Ou seja, tudo isso ainda está no ar. As conclusões que a gente vai tirar desse barraco. O Travis disse que nunca tinha visto a Rodinho na vida. Isso, deve ter mexido com essa mulher. Você imagina? Um amante sênior. 10 anos sendo amante do homem. Amante não, né? Ficante não assumida. Plus, plus, plus. 10 anos de casa, né gente? É muito cartão batido ali. Outra conclusão que a gente pode tirar é que a menina que trabalha com ele. Diz que ela ou estava convidada por outra pessoa no set. Ou não estava no set. Junto com o Travis. E assim, como eu falei, né? A Rodinho é conhecida no meio. Então alguém poderia ter mandado o vídeo. Falando assim, olha o que eu estou fazendo. E a Rodinho, cheia de malícia. Toda dengosa. Deu ido lá e postar como se ela estivesse lá. Mas o Travis já descartou essa possibilidade, né? Porque ele falou que ela estava lá. Quando ele diz que uma pessoa não convidada apareceu no estúdio. Sobre o dia dos namorados, gente. As datas e os horários, um não anula o outro. As duas coisas podem ter acontecido. Eu acho que o Travis sentiu o rojão da Rodinho. E a Kylie. Gente, a Kylie tem cara de ser brava. Você imagina? Ela está com o homem. Ela tem dois filhos com ele. Ele não queria ouvir esporro da Kylie de jeito maneiro. E é por isso que ele postou esse tanto de coisa no story. Logo ele, que não gosta de falar tanto da vida pessoal assim. Parece que uma camada a mais nessa história do Travis com a Rodinho. É que depois que a Storm nasceu. Parece que ele se distanciou dela. Estremeceu as coisas, né? Ficou entre a assumida e a ficante plus plus não assumida. Lógico que ele ia ficar com a assumida. Porque ia ter um filho com a assumida. E aí, talvez, pode ser por isso que a Rodinho esteja insistindo tanto. Usa o capião de macho, né? Já está há mais de 10 anos capinando lá no Travis. Ela pensou, uai, vou botar o capião aqui então. Agora, sabe o que mais me surpreende? O fato de... É ironia, tá? O Travis, ele deve estar tentando andar na linha. Porque ele sabe que ele tem benefícios com a Kylie, né? Lembrando que ele saiu de um milhão quando ele conhecia ela. Pra 43 milhões hoje em dia. Sem se contar que qualquer fotinha que eles tiram juntos vira notícia. Ou seja, o PR que a Kylie dá, né? O Public Relations. A visibilidade que a Kylie dá pra ele, gente. Não tá escrita. E aí, na altura desse campeonato, o Travis caçar a Sasarica com a Rodin? Isso não é vantajoso, né? Põe em risco tudo que ele conquistou. E a gente sabe que ele valoriza a carreira, né? E tem muitos contratos envolvidos. Você imagina a multa, por exemplo, de um contrato com a Nike? A gente viu, né? O do Travis fechadinho quando teve a tragédia do Astro World. Até hoje ele tá com esses processos de várias vidas que foram tomadas nesse evento dele. A gente sabe muito bem quem é a Kylie, quem é o Travis, mas quem é a Rodin? A bio dela, gente. Não faz propaganda de Shaq emagrece. Nossa, a Rodin é toda trabalhada no deboche. Ela é pisciana. Não sei quantos anos ela tem. Deixa eu ver se aparece aqui. Ela tem 27 anos. Eu não sei porquê ela é verificada. Mas eu sei que ela é de família rica. Origem persa, tá? Do Irã. Estudou medicina. É o que as conversas ali de Elei dizem. Eu não sei se ela ainda estuda, não. Ela é uma grande incógnita. E aí, o que mais me espanta é... Tá, ela é uma incógnita. Por que que ela é verificada? É porque ela sai no site de fofoca? Deve ser, né? 465 mil seguidores. Mas não tem muito engajamento, não. Agora ela tem contatos. Além de ter comparecer ao Sunday Service, que eu vou comentar mais pra frente. Sunday Service, pra caso você não saiba, é o evento do Kanye do Oeste. E ela entrou lá não com qualquer pessoa, mas com um passe de familiares. E ela também tirou fotos com a Lana Del Rey. Aí eu achei muito chique. Isso é o que temos da Rodinho. E é importante mencionar que, sabe quando ela começou a falar naquele story? Eu falei assim, nossa, parece a Kylie. Se a gente for comparar o Instagram das duas, a Rodinho é uma versão barata da Kylie. Pro Travis estar com ela e querer estar com a Kylie, não faz sentido, né? Se ele pode ter a original, pra que que ele vai ficar com a fake? Mas nesse caso, não é só pela aparência o motivo do Travis querer estar com a Rodinho. Isso é só a ponta do iceberg. Eles têm 10 anos de histórias juntos. Há anos existem rumores, fofocas, fotos dos dois. Em lugares, assim, muito parecidos. E detalhe, viu? Antes do Travis ser famoso, antes de ficar com a Kylie, a Rodinho e ele já estavam conectados. Será que a gente tá falando de passado? Vamos falar do passado dos dois. Essa foto aqui, ó. 22 de novembro de 2013. Quem será que é esse menino? Quem será que tinha o cabelo curto, sem trancinha, um brincão na orelha, que adora usar um emoji de urso? Ei, filha, chegou pra fofoca? Pois é, Travis Scott. E detalhe, o Travis não começou direto a se relacionar com a Kylie, não, viu? Sabe quem andava com ele em 2015? A Sensal, sim. A Sensal. Em 26 de julho de 2015, temos também a half do bacon. O Travis, é importante notar que ele adorava jogar uma indireta, assim, lá no Instagram. Nas legendas, né? E aí ele coloca assim, I need bacon. Lá nesse blog, ela até tenta estabelecer uma relação de que o bacon seria a Rodinho, né? O rabão da Rodinho. Então, presta atenção aí, tá? Eu amei. Nossa, eu tô muito fã do Celebrity Dive. 5 de setembro de 2015, a Rodinho... Nossa, tão diferente, tão mais bonita, né? Que essa boca de pato que ela tá hoje. A Rodinho postou uma foto assim... Ai, quando a sua amiga vê você dando um sorriso pro menino que você falou que já tinha terminado tudo. E aí lá no fundo, a gente vê que tá acontecendo uma festa, mas tem uma estátua muito peculiar. Essa estátua é do Drake, tá? Ele tinha a Mansion of Yolo, a mansão do You Only Live Once, se você só vive uma vez. Que era a época, assim, que o Drake fazia umas safadezas, né? Você vê que a ligação do Travis e da Rodinho é bem antiga, muito antes da Kylie. Em 18 de dezembro de 2015, uma pessoa lá no Instagram responde ela assim, a nice muslin girl, que é a Rodinho. Ai, Rodinho, cala a boca, você não pode falar bosta nenhuma comigo quando você tá ocupada. Chupa. Rise and shine. Noca do Travis Scott, não só dele, dos amigos dele também. 22 de janeiro de 2016, um boné com cacto. A gente sabe que o Travis tem uma marca, né? Cactus Jack. 4 de fevereiro de 2016. Eu vou colocar aqui tudo com print, tá? Print data. A Rodinho tuita assim, Pretty bitch walking around my forest. Só que isso foi em 4 de fevereiro de 2016. Essa frase pertence a uma música que o Travis participou e que seria lançada mais pra frente em 2016. Como que ela ia ter acesso a essa música se ela não tivesse contato com o Travis, né? E o Travis fala que nunca conheceu ela. Não sei se você lembra, mas quando a Kylie começou a namorar com o Travis, namorar não, né? Ficar. Porque eles nunca tiveram uma relação séria ali, né? Vão começar por aí. Mas o Travis e a Kylie falaram que o símbolo deles era uma borboleta. Fizeram tatuagem juntos, deu um colar feio pra ela. A Kylie já se fantasiou de borboleta. Só que o mais engraçado é que a Kylie... Em um episódio do Life of Kylie, a Kylie admite que tem medo de borboletas. A Jordyn lá. Ô, borboleta, pausa aqui no meu dedo. E a Kylie travada, de medo. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Jordyn já postou uma foto com a legenda de borboleta. E a Kylie, a gente pode concluir que ela é influenciável a ponto de alguma coisa que ela detesta. Por exemplo, eu odeio rato. Vê se eu vou ficar colocando emoji de rato em tudo que eu faço. Falar que esse é o símbolo do amor meu e do meu namorado. Pelo amor de Deus. E detalhe que essa foto da Rodyn apareceu dia 26 de março de 2017. Antes da Kylie e do Travis se conhecerem e se pegarem no Coachella. Ou seja, ou ele estava dando uns pega antes, ou o Travis repete a fórmula do amor dele entre todas as mulheres que ele pega. E aí, tanto é que apareceu esse vídeo dos dois. Inclusive um vídeo de uma pessoa brasileira, né? Tá escrito assim, Kylie Bunduda, Kylie Jenner e ela e o Travis andando. O Coachella aconteceu entre 14 e 23 de abril de 2017. Esse vídeo foi postado em 22 de abril de 2017. Estou falando isso porque agora é que Kylie e Travis oficializam a relação. Não vou chamar de namoro. E aí, ela empolgada, né? Que tá de macho novo. Fala assim, it's a mood. Gastou três histórias pra falar. Ai, gente. Olha aí o Travis. Enquanto isso, a Rodinho coloca assim. Pessoas entram em uma competição secreta com você e continuam perdendo. Detalhe, viu? Quem coletou esse sprint foi o The Shade Room. A mesma página que eu falei. E aí, beleza, né? Kylie, Travis, Parará, Maiores Amores. E aí, depois, o Travis posta uma foto, 5 de outubro de 2017. Enquanto a Rodinho posta um story dizendo que ela tava no estúdio. Se a gente for comparar o story dela com a foto do Travis... É, meus amores. Eu concluo que estavam no mesmo lugar. Vamos lembrar do story da Rodinho, né? Pessoas estão em uma competição secreta com você. Aí, depois, ela coloca assim... Lá no dia 15 de outubro de 2017. Um vestido, camiseta escrito Fame Kills. A fama mata. Tá se sentindo famosa, Rodinho? Por quê? Porque era a ascendência do Travis. E aí, 27 de outubro de 2017. O Travis na boate, enquanto a Kylie tava começando a sumir. Sumir do Instagram mesmo. Por quê? Porque a Kylie descobriu que ela tava grávida, né? No Coachella. E o Travis na balada. Em 7 de dezembro de 2017, a Rodinho aparece lá numa foto, até então, inocente. Mas aí, ela tem um anel no mindinho. Que se você comparar a padronagem dele, é a mesma de um anel que o Travis está usando. Rumores é que a Rodinho tinha ganhado um anel do Travis. Pra simbolizar que ela era o quê? A ficante, plus plus, uso campeão. Mais de 10 anos. Vamos pular pra março? 6 de março de 2018. O Travis posta assim... Locked in. See you later. Isso porque ele tinha saído pra viajar. E aí, ele... Tô trancado. Te vejo depois. Beleza. Aí, tudo leva a crer que ele foi pra um destino cheio de neve, né? E ele postou uma foto, 10 de março de 2018. A Rodinho, coincidentemente, foi também pra um lugar nevado. E ela postou uma foto. Aí, você pensa... Ai, Breno. Mas eles tão juntos? Será? Mas ele já tava com a Kylie. Não, não é possível. A menina tinha acabado de dar à luz. A Storm nasceu no dia 1º de fevereiro de 2018. Pois é, né? Olha que pai responsável. Tirando férias. Enquanto a menina tinha lá um mês de vida. E no dia 10, a Kylie estava em casa, né? Foi o grande retorno dela pro Instagram. E aí, o Travis... Importante ressaltar. Postou outra foto. Mude. Minha vibe. Não perturbe. E aí, ele postou uma foto, né? De baixa qualidade. E você lembra que eu falei que é importante dizer que o Travis, nessa época... Jogava muita indireta no Instagram. Muitas mensagens ali no ar. Hoje em dia, esse aspecto pessoal da vida dele, né? De postar indireta no Instagram dele. Sem aparentemente nexo com o que todo mundo ali tá fazendo, né? O povo quer acompanhar o artista. Não quer ver indireta da vida dele. Hoje em dia, ele deve ter abandonado. Porque, assim... Além de causar confusão no povo, não agrega em nada, né? Ele só quer ficar mandando indireta pras amantes com o público que... A Kylie que deu pra ele... Lembrando, ele tinha um milhão de seguidores e agora ele tem 43 milhões. E aí, dia 13, a Kylie ainda estava em casa. 13 de março. Até que o Cristal Bençudo, junta com a Jordyn... Lembrando, com a menina de um mês de vida... Foi correr atrás demais. Porque ela apareceu com fotos tiradas no fundo bem nevado. E ainda levou a amiga junto, gente. Aí você deve estar pensando assim... Mas, Breno, como que um homem abandona a mulher, um bebê recém-nascido em casa? Qual o motivo? Lembra que eu falei que a Rodynha é pisciana? Pois bem! O aniversário dela, 11 de março. A dada que eles estavam viajando, 10 de março. Pois, quando a Kylie chegou... A Rodynha pulou fora. E aí, virou uma viagem de Travis, Kylie e Jordan. A Stormi, nem sei onde estava. Três meses depois, a Rodynha aparece... Com um passe do Sunday Service no carro de alguém, tá? É uma Ferrari. E esse passe é de Friends and Family. Que, assim, é o mesmo passe das Kardashian, tá? Ela não só assistiu o Sunday Service, como também colocou no Instagram dela. Tá? Tá certinha, Rodynha. Nada de deixar abaixo. Tá entendendo, né? Por que eu tô fazendo essa linha do tempo aqui? Porque o Travis fala que ele não conhece a Rodynha? Uhum. E aí, 2019, 10 a 14 de março. Na mesma época que a Rodynha tava fazendo aniversário. Ela coloca assim... Quantas vezes essa menina vai bloquear e me desbloquear? Essa menina, Kylie Jenner. E aí, você pode até falar assim... Ai, mas a Kylie é verificada. Isso é Photoshop. Não. Quando a pessoa te bloqueia, segundo o Celeb Trip Dives, ela vê lá um levantamento de outras pessoas que já foram bloqueadas. E o símbolo de verificado some. Isso porque dia 15 de março, a Rodynha postou assim, que era perto do aniversário dela. Tell your BD, I said thanks. Fala pro seu BD que eu disse obrigada. BD, baby daddy. Que é o quê? Paizinho. Pai da minha filha. Então a Rodynha estava jogando a minha direta pra Kylie? Ai, não sei. Eu só sei que a Kylie, no dia seguinte, postou um story com o mesmo relógio que tava no braço da Rodynha no dia anterior. Ou o Travis fez dois relógios iguais e deu pras mulheres dele. Só que o mais engraçado é que a Rodynha depois mudou a legenda. Que antes era um shade, agora falando assim, gente, era uma letra de música. E aí, dias após o recebimento do relógio por dona Cristal Beiçudo, aparece uma manchete na People assim. Kylie Jenner acha difícil confiar em Travis Scott quando ele está em turnê. Fonte. Gente, quando tá escrito assim, fonte, pode ter certeza que foi manchete plantada pela Kylie no intuito de mandar uma indireta pro Travis e, consequentemente, pra Rodynho. Aí, beleza, né? Parece que eles resolveram, porque no dia 30 de março de 2019, eu não sei se você lembra, mas até aparecia assim no Kipinha, porque a Kylie falava que adorava dar festas pras pessoas. Ai, que eu sou muito boa de organizar a festa. Ai, que eu vou pensar fora da caixa. E aí, ela fez uma festa de aniversário pro Travis, né? Porque ele é taurino, etc e tal. Era uma festa com uma decoração muito específica. Kylie postou um story. Sabe quem parecia estar nessa festa também? A Rodynho. Em outra story, a Rodynho posta uma bandeira que tá escrito Cactus Jack. E aí, no story da Kylie, aparece o quê? Cactus Jack. Um episódio que todo mundo tem jogado bastante no TikTok, no Instagram, etc, pra rebater essa história de que o Travis nunca se envolveu com a Rodynho, é que ela postou uma foto em julho e aí tinha um tênis ao fundo. Tem gente que fala que são dois pés direitos, que foi photoshopado o tênis. Outros falavam, na verdade, que esse tênis era do Chalcy, que ela tava ficando com o Chalcy, que é quem? Produtor e amigo do Travis. Pois bem. Eu tenho aqui a comparação dos tênis. Repare que o tênis do Travis tem uma marca preta na frente, no bico do tênis. Enquanto que o do Chalcy tem uma marca azul. O tênis que está na foto dela tem as mesmas características do tênis do Travis. Por mais que sejam parecidos, não é a mesma coisa. Sem se contar que o Travis sempre dava rolê com esse tênis. E aí, 11 de agosto, corta pro aniversário do Cristal Beiçudo. Aí a Kylie posta lá uma foto, né? Ai meu Deus, hashtag bless, comemorando aniversário com o amor da minha vida, na Itália. E aí a Rodin bota assim no story. Se coisas materiais é sobre o que você está falando quando você diz I'm blessed, que é me sentindo abençoada, você não tem ideia o que é ser abençoada. Rodin, para de mandar indireta. E aí, no dia 25... Vai captando tudo isso, porque vai chegar um momento que vai ser... O Travis Scott coloca assim... Keep the old ones on the shelf. Mantenha os antigos na prateleira. Antigos para Rodin, porque aparentemente eles teriam se distanciado. Porque Kylie queria compromisso. Sério, ô Travis, a gente tá uma menina junta. Sem direita, homem. E até parece que ele tava se endireitando. Mas aí, passou o que? Dois meses? Kylie e Travis terminam. Tem um fuso E nesse término que não foi assim do dia pra noite não, né? Tanto é que a Kylie tava no dia 3 de outubro esclarecendo que... A internet faz as coisas parecerem 100 vezes mais dramáticas do que elas realmente são. Não tinha um date com o Tyga às 2 da manhã. Você me vê deixando duas amigas em um estúdio. O que aconteceu do Tyga estar lá? O que a Kylie, uma mãe, ia estar 2 horas da manhã dando carona pra duas amigas? Não existe Uber? E aí? Logo embaixo, o outro tweet da Kylie é assim... Travis e eu estamos em bons termos e o nosso maior foco nesse momento é Stormi. Nossa amizade e nossa filha são prioridade. Ou seja, a Kylie querendo fazer ciúme no Travis inventou uma história de que ela estava no mesmo lugar com o Tyga. E assim, se a gente for olhar essa história com mais detalhe, né? Colocando uma lupa, não faz sentido a Kylie dar carona pra duas amigas ricas dela num estúdio que o Tyga por acaso estava. E logo depois ela fala assim... Ai, Travis, terminamos, mas tudo bem. E aí? Quem foi a hablar nos stories? Rodin. Ela colocou que estava cansada de morder a própria língua. Ela falou que ela também nunca quis ganhar um dólar com essa situação horrível. Ou seja, você sabe que se a Rodin entrou é porque estão suspeitando que o motivo da Kylie e do Travis serem terminados tem a ver com a Rodin. Então eu vou abrir aspas aqui do story dela. Fiz exatamente o que me pediram, quanto me pediram. Até mudei a primeira declaração porque eles queriam que ela dissesse... E deixe ela em paz quando eu não queria, por respeito aos sentimentos dela, disse a Rodin. Permaneci honesta e respeitosa em meio a todas as besteiras. Não tentei ganhar um dólar com essa situação horrível para a qual fui injustamente arrastada. É, você era a ficante de 10 anos, né? O que pega pra mim, disse a Rodin, é todas as decisões que eles tomam de portas fechadas para bloquear todas as oportunidades que surgem em meu caminho. Mesmo que eu não tenha nada a ver com elas diretamente. Gostaria que a verdade se revelasse. É frustrante saber que isso nunca acontecerá. Porque todos estão assustados, pagos ou cientes de que não há como sair vitoriosas ao lidar com essas pessoas. Porque elas têm tanto controle em tantos lugares, incluindo a mídia e, consequentemente, as mentes e bolsos do público. Esse pronunciamento que a Rodin fala é esse aqui, ó. Nenhum desses rumores é verdade. Tudo isso no dia 3, tá? É apenas a internet criando uma narrativa falsa. Ela anda tanto com o Kanye que ela fala em narrativa desde 2019. Por favor, pare de espalhar mentiras e nos deixe em paz. Porque está afetando vidas reais. Obrigada. Preste atenção aqui, ó. Leave us alone. Quem é nós, Rodin? Eu amei que o Celebri Dives levantou esse questionamento. Só que ela apagou e repostou. E colocou assim, ó. Nenhum desses rumores é verdade. Só que ela trocou leave us por leave him, Travis, her, Kylie e I, eu, Rodinho. E aí depois ela colocou assim. Eu abro mesmo. Não fazia ideia da influência dessa família até sentir o rojão. Tudo que você vê passa pelo filtro delas. Presta atenção que as páginas noticiando retiraram a parte em que eu falo que elas é que escreveram o que eu tinha que postar. Tô fora dessa. E aí a Rodin não sossegou. 24 de outubro ela voltou a falar desse assunto. Eu não fiz nada de errado. Literalmente fui uma vítima da internet sendo louca. Aí a resposta que ela recebeu é. Eles colocaram a Rodin na lista negra de toda empresa grande. Olha a página dela no Instagram e veja quais empresas trabalham com ela. Você não está sozinha. E colocaram um emoji de borboleta. A afronta. E ela continuou. Não estou dizendo que a Rodin errou. São situações diferentes. Não estou falando aqui agora por querer mais dinheiro nem nada. Ou seja, já recebeu antes, né? O que eu faço da minha vida vai além de ser modelo de Instagram ou estrela de reality golpista. É triste como uma pessoa tão rica e famosa está preocupada comigo. Logo eu que sou tão insignificante nunca fiz nada pra ela. Uma pessoa com tantos ciúmes e inveja no coração que tenta impedir uma estranha de melhorar de vida. Essa é a ídola de vocês. Uma insegura, miserável, manipuladora. Tal qual o presidente, o Trump na época. O mundo está acabando. LOL. Bye. 12 de novembro, a Kylie, um mês depois do término, fazendo a Khloe. Você não está pedindo muito. Você está simplesmente pedindo para a pessoa errada. E aí, né? Um tempo passou. A pandemia aconteceu e etc. Quando você pensa que não. 21 de maio. Kylie e Travis juntos. O que aconteceu nessa meiuca também vai ficar pra outro vídeo. E agora eu quero analisar com você os blind items. Que é a fofoca que o povo faz anonimamente. Esses blind items, essas fofocas às cegas, eu não quis trazer durante o vídeo só pra não comprometer. Mas é estranho que assim, bate exatamente com tudo que aconteceu. E as datas também são muito parecidas com as datas de quando ocorreram as coisas. Então assim... Ai gente, é difícil tentar defender o Travis, né? Por isso que eu nem tento. Já disse antes e vou dizer de novo. Não tem nada legal em ser amante. Por falar nisso, ela não é a única. Ela só é a única burra o suficiente pra postar sobre. E Young Sweet Roe é uma dessas também. E são todas as menções que aparecem dela e do Travis. Ai uma pessoa pergunta assim... Qual o Twitter dela? Ai a pessoa responde... Nice Muslim Girl, mas está privado. Ela estava chorando há um tempo atrás no Twitter por causa do Travis partindo o coração dela. Ela tecnicamente era a ficante principal até a Kylie ficar grávida. Mais coisa vai ser revelada em breve. Ela tem a língua solta e muitos inimigos na comunidade Groupie em LA. Saiba que o Travis já ignorou ela antes. Que é Paid Her Dust. E ela brigou pelo lugar dela de Groupie. Se eu fosse ela, ficaria quietinha e contente com meu vale e refeição. PS. Essa fofoca não é quente. Ela é rodada nesse meio. Mas sempre foi muito apegada ao Travis por algum motivo. 10 anos de história. Você claramente não estava na época que ela aparecia nas threats do Drake. A fofoca de verdade é que ela é uma groupie da faculdade de medicina. E a família dela é bem rica. Ela foi vizinha do Drake praticamente o stalkou quando ele estava namorando com a Rihanna. A família do Travis ficou confusa quando a Kylie apareceu grávida. Porque a beijo de pato, Rodinho, estava 24 horas por dia, 7 dias por semana, cercando eles. A amiga dela ficou grávida por um rapper sem nome. E o plano dela era fazer o mesmo. Maio de 2019. Eu sigo ela desde o harem do Drake. Anos atrás, ela era a ficante principal do Travis. Confia. Ela inclusive andava junto com a família dele o tempo inteiro. Travis inclusive deu um anel pra ela. Que é o anel que a gente já falou aqui nesse vídeo, né? Um sobre a Rodin estar na festa organizada pela Kylie por Travis. Um dia depois. Querida celebridade lista A. Eu te disse em detalhes como seu namorado rapper te trai e como ele faz isso. Um novo golpe baixo foi quando ele convidou uma dessas mulheres para a festa que você fez pra ele. Você não devia deixar ele fazer isso com você. 8 de novembro de 2019. As pessoas se esqueceram que essa celebridade estrangeira permanentemente lista A. E cantora, influencer de beleza e moda e designer também deu um pé nesse rapper que engravidou a estrela de reality. Tá falando aqui da Rihanna. Esse rapper estava se deitando com a mesma mulher há anos, Rodinho. E essa cantora ficou sabendo e por isso deu um pé na bunda dele. Já pra estrela de reality, demorou um pouco mais de tempo pra fazer isso. Lembra que a Kylie e o Travis terminaram dia 3 de outubro de 2019? Esse foi falado aqui, ó. 8 de novembro de 2019. Enfim, né? Tem muita coisa. Conclusão que podemos tirar. Minhas conclusões, tá? O Travis, ele não assume a Kylie, mesmo com dois filhos. Enquanto a Kylie se contenta com o mínimo. Que é ele, algumas vezes no ano, fazendo cosplay de pai. Porque ele só aparece em data comemorativa e olhe lá. Sobre esse comeback deles, eu tenho certeza que o Travis se afastou da amante por causa, sim, da Storm. Agora, o que aconteceu desse término, primeiro, até chegar ao comeback, eu acho que teve a Kylie, ó, colocando o Travis na linha. Muito trabalho pra ele entender que ele tem que valorizar a mulher e a família que ele tá construindo. Querendo compromisso ou não. E assim, pra Kylie é triste, né? A gente fica, nossa, Kylie se valoriza. E outra, né? Ela é só mais uma ali no meio das irmãs que passaram por muitas situações parecidas. A Kylie poderia ter todos os homens aos pés dela. Mas ela quer o quê? A aventura que o Travis entrega. Muita gente fala assim, ai, foi dar moral pra feio, olha o que que aconteceu. Ela se contenta com migalha, gente. Ela não tá caçando relacionamento, ela não quer casar. Porque ela já tem o laço eterno que ela precisava. Os filhos. E assim, pensa que as Kardashian sempre se envolvem com músico, jogador de basquete. Eu acho que elas tão fazendo uma combinação ali. Estrela de reality mais jogador de basquete ou músico gera criança que está inserida em dois nichos diferentes. Perpetuando o nosso legado. Sobre o Travis, a minha conclusão é. Parem de tratar o Travis como 100% bondoso anjo imaculado. Ele traiu sim no passado. Tem essa coisa problemática do rage dele em todos os shows que ele faz. Que deu muita merda, tá? Não vou passar esse pano. Não tem como passar esse pano. E agora ele aparece mentindo. Falando que não conhecia a Rodin. E a gente viu aqui que ele conhecia ela há muito tempo. Muito antes da Kylie. E continua trazendo ela pra vida dele. Mesmo depois de tantos acontecimentos que os distanciaram. Sobre a Rodin, ela ama a provocação. Ama a atenção. É doida da cabeça, sim. Mas não mentiu sobre o passado deles. E eu acho que ela se sente assim... Com muita raiva de ter sido trocada pela Kylie. Eu acho que é mais tipo o Travis querer assumir a Kylie e não a Rodin. Porque ela vai ser sempre amante. Não vai passar disso. Eu acho que agora parece ser diferente. Acho que o Travis tá mais endireitado. Mas eu não boto a minha mão no fogo. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse rolo. Porque parte de mim acredita que a Rodin pode estar especulando. E o Travis pode ter traído ou não. Mas, sinceramente, eu estou do lado da treta. E amando estar desse lado, viu? Então eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, neném.